Veja que eu to pescando aqui ó Mostra ai tudo Furadinha Hacker Chicote de 1 metro mais ou menos Boinha de 45 anos É que ta salvando a pescaria hoje Valeu? Mais um Quanto você pegou? Três Se sair agora né Hummm A outra Será que é pintado? Você tirou seu do outro lado já? Não né? Se não ta pra cá né Tem pra cá Ó Apareceu um pintão tão legal né Ou então é o pintado Não tem Não pode não Normalmente ponte ali né Não Não, você vai lá Fisga E deixa no negócio lá pra poder ficar correndo Claro que não hein Não estoura nada É pintado Olha lá Olha lá pintado Não falei que é pintado? Eu conheço rapaz Eu conheço Sou o rei do pintado também Aí ó Vai pode aí Pode aí Pode aí Pode aí Primeiro pintado de hoje né Ata 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 Produtos hacker Ae 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 Grande hein hein Ae Rapaz E primeiro Primeiro pintadinho Eeeh, cocudo! Ah, tu não engoliu tudo? Ae, roça, tá, né? Primeiro pintadinho de hoje. E ronca! Opa! Engraçado, Dudu, ele tem metade da cara branca e metade da cara preta. Tá vendo aí? Tô vendo. Não parece não, cara. Olha o tamanho desse bichinho aí, hein? Tá pequeno ainda, hein? Pequeno, vai crescer. Vamos lá. É, galera. O Eduardo engatou o outro aqui. É o último, né? Tomara que não, tomara que saiu o meu aqui ainda. Cara de pintado. A minha olada, ó. Essas corridas doidas pro canto do barraco. É pintado, né? É pintado, né? Olha lá. Falei? Delirinha. Deixa que eu peguei aqui. aqui. Flávio! Lá de pintado, né? E aí? Eu até... Eu tô fechando ali, tudo bem! Eu tô fechando tudo bem, né? E aí? Eu tô fechando tudo bem, o filho? Eu tô fechando tudo bem, com um pouquinho. E aí? E aí? Eu tô fechando tudo bem. Aí, eu tô fechando tudo bem. Esse é pintadinho mesmo, todo cuidado, soltar ele lá pra gente continuar a tentar pegar mais um. Opa! Valeu! Tem que tentar pegar mais um pra acabar? Acabar, né? Tem que tentar pegar mais um. Show! Ficamos juntos!